Então, vamos começar? Todos prontos? Como sempre. Só queria, antes, acho que o Pietro também vai falar, antes de tudo, queria agradecer vocês, que foi um trabalho que eu acompanhei lá do começo muito complexo, né? E que certamente está cumprindo o que a gente conversou lá atrás, que está até escrito aí o subsídio para o programa de repovoamento. Para atualizá-los, a gente continua, então, repovoando as unidades de conservação de proteção integral. Ano passado, a gente repolvou com 18 toneladas de semente, 10 unidades de conservação. Esse ano, a nossa meta é 30 toneladas de semente, repovoa 600 hectares em 17 núcleos ou unidades de conservação. E essa informação que vocês levantaram, essa modelagem, ela certamente vai ser muito utilizada pelo programa. Então, novamente, eu agradeço pelo esforço e parabenizo vocês por conseguirem algo tão complexo. É isso. Quer falar, Pietro? Sim, Carol. Primeiramente, agradecer por estar cataneando todo esse projeto, esse programa, né? Que tem várias facetas, né? Vários subprojetos. E está bem complexo. A gente observa, desde chamamentos públicos, cadastros de proprietários que estão vendendo semente, PSA, está bem complexo, né? E são vários subprojetos que estão sendo muito ricos para a Jussara e algo único no estado de São Paulo, algo pioneiro. Então, a gente sempre falou da Palmeira Jussara e agora a gente está vendo ela, de fato, sendo objeto de trabalho e de renda para os proprietários do entorno de Ocesa. Então, parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido, que não é nada fácil. Eu acompanho aqui realmente bem complexo. Bom, esse trabalho aqui surgiu a partir de uma ideia dentro da gestão do Carlos Botelho do que seria, então, a dispersão do que está sendo feito nas sementes, né? Nas Ocesa, do que seria, então, o serviço ecossistêmico os faunísticos empregados nessa dispersão, onde a fauna seria, então, a grande responsável por estar levando as sementes dessas Jussara que estão sendo plantadas hoje para outros locais. E assim, ao longo de 100 anos, dentro de uma escala temporal, enxergar o resultado desse trabalho que está sendo feito na dispersão de Jussara. Até porque é difícil, né, Carol, a gente jogar semente em cada unidade de área, de todas as unidades de conservação que estão sendo objeto, então, de repovoamento. É algo bem complexo. Então, a gente precisa entender um modelo que vise, então, ampliar essa dispersão por meio, então, da fauna. E aí, a partir dessa ideia, a gente entrou em contato com a Valesca, a Valesca e o Mauro, né, que começaram a, né, quando a gente trouxe, olha, estamos com esse projeto, precisamos desenvolver, vocês sabem quem pode, quem consegue ajudar a gente. E aí que surgiu, então, a Carolina Carvalho, que está aqui hoje conosco presente, ela que tem dado todo o arcabouço, né, junto com o professor Vinícius e a professora Rita, né, mas ela que está capitaneando essa parte de... essa locomotiva mais científica, né, do projeto, né, então, agradeço imensamente pela Carolina Carvalho, por esse... por todo esse apoio. E, a partir daí, então, a gente teve uma conversa com o Vinícius São Pedro, o professor Vinícius, lá da UFSCar, Lagoa do Sino, que levantou alguns alunos, né, que estavam dispostos a fazer esse trabalho. E foi uma seleção muito bem feita, né, porque essa turmada que está aqui, o Patrick, a Camilo, o Breno... Inicialmente, tiveram outras pessoas envolvidas também que tiveram que se desligar, mas trouxeram aí, né, conseguiram pegar e desenvolver todo o trabalho, né. Creio eu que levou a torno de um ano para ficar pronto. Inicialmente, eu estava bem próximo do andamento dos trabalhos, depois, quando isso ficou muito científico, eu não conseguia acompanhar tudo, a metodologia que foi... estava sendo trabalhada, também por falta de tempo, de me debruçar e conseguir aprofundar, mas a equipe estava aqui para isso, né, cada membro construindo aí do que que é possível e do que que tinha de disponibilidade e também de condições e entusiasmo também. Quero deixar aqui um agradecimento a todos, toda essa equipe, e passar a palavra para a Carol para depois a gente estar iniciando a palestra. Obrigado. A Carol sou eu ou é a Carol Tiberi? Carolina Carvalho. Ah, tá, desculpa. Não, eu que agradeço muito, né, esse convite. Como o Pedro falou, né, ele veio procurar a gente tentando uma solução, né, para essa pergunta que ele já tinha, e aí eu lembrei desse modelo que o Patrick, a Camila e o Breno não estão aqui agora, mas era um modelo muito complexo, né, que sozinha, nem por falta de tempo, e também, né, teria que estudar muito, não daria para fazer sozinha. E aí o Vinícius e a Rita, o Patrick, o Breno e a Camila entraram aí nessa, e o Eduardo também, que é um doutorando da UFRJ, e acho que, assim, ficou super legal o modelo, acho que, assim, sempre tem muito que melhorar, mas eu acho que a gente está trazendo hoje aqui algo que vai, é robusto e que pode ajudar aí para vocês assumarem. Sérgio, então a gente pode começar a apresentação, né? Então, desculpa, só tear um negocinho aqui até. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação, é um grande prazer estar aqui hoje para mostrar os nossos resultados do nosso projeto, que é intitulado como modelagem de atividade, de expressão zoocórica da Palmeira Jussara, como subsídio para programas de repovoamento da espécie em unidades de conservação. Pode passar. Então, como já foi falado, vou falar rapidinho, a nossa equipe, ela é formada por nós alunos, eu, Camila, Patrick e Breno, hoje todos nós vamos apresentar, e também pelos nossos coordenadores, o Pietro, que é o gestor do Carlos Botelho, também pelos pesquisadores e professores, a Rita Portela, o Eduardo Mendes, a Carolina Carvalho e o Vinícius São Pedro. Pode passar. Então, dando uma breve contextualizada, também reforçando o que vocês acabaram de falar, diante do cenário de repovoamento da espécie, surgiu a ideia de criar um modelo que fosse capaz de avaliar a eficiência da expansão da população de Palmeira Jussara ao longo de 100 anos, e também um modelo que fosse capaz de otimizar todos os esforços de manejo e ações de conservação da espécie. Então, otimizar os números de núcleos, de distribuição dos núcleos, e também o número de sementes. Pode passar. Além disso, o modelo também teria a capacidade de ser replicado para outras unidades de conservação e também iria determinar a importância da conservação de fauna. Pode passar. Então, o nosso objetivo geral foi modelar a dinâmica espacial das populações de Palmeira Jussara, utilizando dados demográficos e de dispersão de sementes por animais, buscando otimizar o repovoamento de Palmeira Jussara em unidades de conservação. Pode passar. Como já falaram anteriormente, a nossa área de estudos é o Parque Estadual Carlos Botelho, que vocês já conhecem, que está inserido em quatro municípios, um deles, o que está mais presente no parque, que é o Sete Barras, e também existe plano de expandir para outras unidades, que já estão ocorrendo, já que a gente está indo para o segundo ano agora, e essas unidades seriam sete unidades no Baile do Ribeira e dez núcleos no Parque Estadual da Serra do Mar. No primeiro ano, teve um total de 30 mil quilos de semente, só no carro que eu tentei, acho que foi 12 mil quilos de semente, e no segundo ano, planeja ser lançado cerca de 50 mil quilos de semente com o auxílio de drones e helicópteros. A nossa metodologia, ela seguiu a plataforma Ranger Shifter, só que não especificamente a plataforma, a gente usou um pacote que está inserido no software, que auxiliou a gente a fazer essa modelagem, no qual a gente só precisava inserir os parâmetros e ele gerava o nosso modelo final. Inicialmente, existem três parâmetros principais, que seriam os parâmetros da paisagem, os parâmetros demográficos e os parâmetros de dispersão, que seria basicamente as distâncias, dispersões e probabilidades. E em segundo plano, tem dois outros parâmetros que a gente vai tocar um pouco mais à frente, que seriam os parâmetros de iniciação e simulação. Esse é um fluxograma para ilustrar mais ou menos como funciona essa modelagem. No parâmetro da paisagem, a gente utilizou o mapa do Carlos Botelho e ele foi feito em uma resolução de 80 por 80 metros em formato TXT, que seria o nosso formato raster. Essa área em vermelho seria a área onde foi feito o lance de sementes, que é uma área com aproximadamente 40 hectares. E a gente partiu da premissa que nessa área onde foi feito o lance de semente, não existiam palmeiros. então o modelo iniciou da premissa que não existiam palmeiras nessa região e esse lance de semente estava repovoando em toda essa área e isso foi mínimo. A gente também teve que determinar a capacidade de suporte, que é uma etapa muito importante, porque a capacidade de suporte vai controlar meio que a população em equilíbrio, enquanto essa população pode crescer ou em que ponto ela vai se estabilizar entre outras variáveis. no nosso parâmetro demográfico a gente teve que utilizar uma matriz demográfica que seria uma matriz que diz basicamente como funciona a transição de cada estágio da palmeira jussara. No nosso caso, a gente teve que inserir um primeiro estágio que seria o estágio de semente porque a gente queria ver como a fauna reagia às sementes nessa região, como ela fazia dispersão, qual era a distância, então a gente teve que adicionar um estágio nessa matriz que foi feito com, primeiro a gente pegou a quantidade de indivíduos que um indivíduo adulto conseguia produzir, a quantidade de sementes e também a sua taxa de transição, que seria a transição de semente para a plântula. Os outros parâmetros foram em relação à idade máxima que a gente estipulou em 25 anos, tirando de alguns estudos e as idades mínimas para cada estágio que a gente estipulou em zero para semente e plântula zero, quatro, oito anos para pré-adulto um e dois e para o indivíduo adulto, que seria o indivíduo reprodutivo, dez anos, que é algo muito recorrente na literatura. A gente também ativou o módulo de densa dependência controlando a sobrevivência e nossa reprodução foi do tipo zero que no nosso modelo significa que seria uma reprodução meio que hermafrodita. Foi um... A gente entrou em contato com uma pesquisadora e ela recomendou a gente usar esse tipo de reprodução que não iria afetar o nosso modelo. No parâmetro de dispersão a gente fez uma mescla entre dois dados. O primeiro é a distância média de dispersão que a gente tirou dos dados de Jordano no qual ele teve que os pequenos dispersores dispersavam sementes até 100 metros enquanto os médios e grandes dispersores eles tinham uma dispersão mais ou menos de 500 metros. Então a gente pegou esses dois a gente usou um dobro kernel para conseguir simular essas duas distâncias de dispersão tentando simular um ambiente onde a fauna está bem presente o estado de conservação está ótimo que é o que a gente tem no caso do hotel onde a gente tem os grandes dispersores e os pequenos dispersores e também a gente usou a porcentagem de remoção de frutos que foi de 20% segundo os dados por três então basicamente se a gente tem mil sementes 20 delas vão ser dispersas e dessas 20 50% vão dispersar por médias distâncias pequenas distâncias quer dizer 100 metros e as outras seriam médias e grandes distâncias que seriam 500 metros. Nos parâmetros de iniciação a gente iniciou o nosso modelo a partir do mapa do lance de sementes aqueles 40 hectares e a gente iniciou com 9.677 indivíduos por célula no caso desse célula seria o nosso pixel do raster e no caso da nossa área de 40 hectares a gente tinha 62 células então seriam 62 vezes 9.677 que seria a quantidade total de indivíduos que a gente iniciou nessa paisagem que seria 600 mil indivíduos basicamente que seria e esses dados eles são 30% da quantidade de sementes que vão virar de fato plântulas então a gente de todo o montante dos 2 mil quilos de semente 30% dela segundo diversos estudos dizem que vão se tornar de fato plântulas foi a partir daí que o modelo se iniciou e a proporção de estágio ela seguiu essa mesma premissa tirando esses dados de Souza 2016 que falava mais ou menos como funcionava a proporção de estágio numa população real a simulação ela ocorreu em 20 réplicas e a gente teve a simulação ao longo de 100 anos vale ressaltar também que a gente determinou que os indivíduos que atingissem as células de não habitat eles seriam extinguidos porque para tentar simular um ambiente mais real a gente prezou por usar esse parâmetro porque se a gente tem uma monocultura ou uma área que não iria germinar o apómito de Sara ele automaticamente iria entrar alto bom com relação aos nossos resultados eles podem ser divididos em dois pontos a abundância e ocupação pensando em abundância ao final de uma simulação de 100 anos observamos um aumento de mais de 300% na abundância total de indivíduos excetuando-se o estágio de sementes a abundância de indivíduos iniciais era de 600 mil e passou ao final da simulação a quase 3 milhões de indivíduos totais sendo que grande parte desses indivíduos corresponderam ao estágio plântula 98% abaixo a gente tem os gráficos que demonstram abundância no eixo vertical em relação aos anos simulados no eixo horizontal sendo que plântulas alcançaram ao fim de 100 anos cerca de 2 milhões e 600 mil indivíduos e pré-adultos 1 1,35% dos indivíduos totais e ao final de 100 anos quase 40 mil indivíduos e esses foram os dois estágios mais abundantes bom e aqui a gente tem todos os gráficos para cada um dos estágios sendo os menos abundantes quando comparados ao plântula e pré-adulto 1 o pré-adulto 2 com 0,54% dos indivíduos e adultos 0,03% dos indivíduos os pré-adultos 2 eles ao fim de 100 anos eles alcançaram cerca de 14 mil indivíduos e adultos cerca de 900 indivíduos ao final da simulação pode voltar só um pouquinho então e aí de maneira geral inicialmente temos uma grande abundância de plântulas mas conforme essas plântulas vão avançando para os próximos estágios esses outros estágios vão aumentando em abundância e levando também a abundância dos adultos pensando que conforme eles vão ficando mais estágios mais avançados eles são mais estão mais fortes mais resistentes a possíveis adversidades pode passar bom e pensando agora na ocupação ao final de uma simulação de 100 anos observamos uma expansão uma ocupação em cerca de 2.700 hectares na área do Parque Estadual Carlos Botelho como é ilustrado no mapa ao lado sendo que a maior concentração de indivíduos estava mais próxima à área do LAM esteve mais próxima à área do LAM conforme a simulação que pode ser observado em laranja e as menores concentrações em amarelo bom em termos de conservação podemos considerar os estágios mais apropriados para avaliar o resultado dessa eficiência da dispersão os estágios adultos e pré-adultos 2 o que ao final da simulação em 100 anos ocuparam cerca de 900 hectares e esse valor ainda pode ser ainda maior pensando quando pensando na área fora do parque próxima à área do LAM pode passar bom e esses essa ocupação ao longo dos anos ela pode ser observada cronologicamente no caso aqui a dos pré-adultos e adultos que em 25 anos de simulação chegaram a ocupar 500 hectares pode passar ao final de 50 anos 513 hectares lembrando que embora tenha uma pouca diferença dos 25 anos para 50 anos ainda está havendo um aumento na abundância desses indivíduos nessa área e ao final de 75 anos 687 hectares e pode passar em 100 anos 900 hectares sugerindo que para que seria interessante a gente pensar em aumentar o número de pontos de lanço para obter uma maior abundância expansão na área do parque a curto prazo do palmito de oçara expansão do palmito de oçara aí pode passar em resumo 2 mil quilos de em cenário com dispersão de 2 mil quilos de sementes com a presença de dispersores e pensando na ausência de oçara na área temos um aumento ao final de 100 anos de quase 3 milhões de indivíduos e uma expansão diária de 2.700 hectares Dessa forma para as considerações finais foi possível concluir que os nossos resultados indicaram um bom potencial de expansão da espécie palmeira de oçara em um período de 100 anos entretanto são necessárias a presença de fauna e de um ambiente bem preservado para que ocorra uma dispersão eficaz além disso nós também pudemos concluir que o modelo ele é capaz de ser replicado em outras unidades de conservação e outras áreas mas que são necessários pequenos ajustes que já estão descritos no nosso relatório técnico para que isso ocorra e também que são recomendados a continuação de monitoramento que já existe e também novos estudos de palmeira de oçara voltados tanto para germinação de sementes distância de dispersão entre outros para que os resultados se aproximem cada vez mais do cenário real pode passar aqui estão as referências bibliográficas da apresentação e os nossos agradecimentos pela oportunidade de participar desse projeto tão incrível agradecemos também a atenção de todos e no caso de dúvida ou sugestão nós estamos disponíveis nesse meio muito obrigado quer descompartilhar a tela Camila legal pessoal obrigado pela apresentação é realmente muito boa e na verdade eu pedi para você descompartilhar mas queria que você desse uma compartilhada rapidinho no slide do mapinha a gente fica muito feliz com esse resultado de ver que realmente a dispersão de Jussara tem o trabalho que a Fundação Florestal tem feito tem trazido aí podendo trazer resultados incríveis ao longo dos anos passadas gerações esse mapinha obrigado Carol você quer falar algo trazer alguma consideração claro quero muito com muito prazer primeiro de novo a gente parabéns porque a gente fica na parte executiva e é muito bacana quando tem academia pessoas que estudam pensam se debruçam sobre um problema e conseguem sistematizar então é muito interessante ver o resultado do nosso trabalho ao longo do tempo e vocês esse mapa é bem emblemático e mostra a importância de uma política pública ela ao longo do tempo então fiquei pensando nossa se a gente já tivesse começado a repovoar aí há 20 anos vocês falaram que viram quantos indivíduos aqui 500 eu anotei aqui até perdi 40 mil indivíduos ao longo de 20 anos enfim e aí ao longo dos 100 anos qual que é o impacto e outra coisa a dica também que vocês dão da gente não concentrar só num polígono espalhar isso também a gente pode incluir certamente aí nos nossos repovoamentos e também as questões que vocês trouxeram né eu tô vendo né já tô encerrando minha fala imagino que outras pessoas querem falar mas vocês estão imagino que usando a pirâmide né de plântula né semente plântula né quanto que sobram de adultos e fico pensando a gente já lançando a semente despoupada na floresta que talvez esses dados se alterem a gente tem um grupo de monitoramento trabalhando nisso então vai ser muito bacana quando as duas informações de pesquisa se encontrarem mais independente disso é muito interessante ver o trabalho de vocês enquanto ele vai complementar aí os nossos trabalhos acho que é isso outras pessoas devem querer falar falem aí pessoal eu tenho algumas colocações pra fazer mas queria ouvir um pouco do professor Vinícius e da e da Carol caso ela queira Carolina Carvalho caso ela queira se manifestar depois eu tenho algumas considerações aqui pra gestão eu vou comentar então um pouco eu acho que que nem o pessoal comentou a gente está se baseando numa premissa que Carlos Botelho não tinha nenhum palmito então a gente está até indo num cenário mais conservador então assim é mesmo pra gente identificar a ideia era justamente identificar será pensando que se fosse uma área totalmente sem nada de palmito como que esse lanço da semente estaria contribuindo pra reintrodução da espécie então eu acho que nesse ponto a gente conseguiu pelo menos trazer esses resultados pra vocês poderem pensar no manejo da espécie daqui pra frente e eu também quero contar porque assim esse programa Range Shifter é um programa que existe já faz um tempo mas pelo menos aqui no Brasil acho que ainda ninguém tinha aplicado e ele é um programa super diverso então eu estava até comentando com a Carol que faz um mês atrás eu estava numa reunião do CMBio e a gente está utilizando agora esse programa pra prever propriedade de extinção de uma espécie que é ameaçada devido à mineração então a gente também está usando esse programa então acho que a gente talvez entender mais aprender a usar esse programa ele pode trazer muita coisa pra ajudar a gente na parte de manejo não só entendendo a extinção da espécie mas também reintrodução foi muito legal assim ter conseguido trabalhar com eles dentro eu lembro que você tiver até uma reunião com quem desenvolveu o trabalho o aplicativo o esporte acho que ela é italiana se não me engano eu pude acompanhar a reunião foi bem legal tanto de lá como de cá tentando conversar inglês com ela até que fluiu bem e foi pioneiro até em relação a essa questão todo esse envolvimento que foi feito que a gente vê aí tem mais ou menos um ano esse trabalho e foi um ano de muita dedicação então essa conversa com ela foi bem legal também uma coisa que vocês estavam de fato buscando fazer o que é certo ali não querendo inventar nada mas dentro de um rigor metodológico científico correto a gente pode observar isso muito bem o professor Vinícius quer falar alguma coisa? vocês estão me ouvindo? sim eu estou tá acho que eu estou com alguns problemas aqui com a minha conexão então retornando aqui o trabalho presencial na universidade também acho que até minha câmera deixou de funcionar por algum motivo mas enfim bom pessoal eu estou muito satisfeito com com esse com o lugar onde nós chegamos depois desse um ano de caminhada satisfeito em vários aspectos e o primeiro deles em relação ao desempenho dos dos dissentes envolvidos que era a minha participação inicial no recrutamento desses alunos e não sei se é do conhecimento de todos o nosso curso de ciências biológicas aqui no campus da Oscar Lago de Sino ele tem um enfoque em biologia da conservação então colocar alunos envolvidos em um projeto tão aplicado como esse que envolve políticas públicas de uma espécie ameaçada é uma coisa que gera muita empolgação mas no primeiro momento gera insegurança tenho certeza que os alunos ficaram inseguros e agora posso falar que a gente que recruta também fica inseguro no sentido de poxa estamos prometendo um relatório de iniciação científica no final a gente está prometendo um produto mas embora essa insegurança natural em todos ela sempre caminhou junto com o conhecimento que eu tinha desses três envolvidos o Patrick Camila e o Breno que sempre foram profissionais acho que já posso dizer isso profissionais mesmo que se destacam no ambiente que eles estão envolvidos e deixaram muito claro isso para a gente com um trabalho de uma maturidade impressionante e aí vem a minha satisfação em relação a esse produto que eu considero de uma qualidade tão boa que espero que possa realmente ajudar na otimização desse programa de repolvamento da Jussara como era a ideia inicial acredito que tem tudo para isso para ser realmente algo aplicado lembrar que esse trabalho já está tendo desdobramentos o próprio Patrick agora está desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso em que ele está dando continuidade a esse modelo adicionando novas camadas agora por exemplo a questão da paisagem então como que a gente espera que isso aconteça em paisagens mais ou menos fragmentadas pensando inclusive que muitas das unidades de conservação de mata atlântica do estado mais por o interior do estado estão em situações mais isoladas como que a gente espera que essa dispersão ocorra nessas situações então é muito legal ver e sim saber o quanto que isso foi proveitoso para eles em termos de experiência acadêmica que saem certamente com uma formação diferenciada e a experiência que isso foi para mim também quanto conhecimento eu adquiri quão prazeroso foi participar das reuniões com uma equipe muito muito entrosada coisa que é difícil da gente ver uma equipe com tantas pessoas e ter a coisa caminhando de uma forma tão agradável tão legal enfim estendi um pouco mas só para dizer que estou muito satisfeito em vários aspectos agradeço mais uma vez o Pietro pela confiança de ter convidado a gente para participar de isso espero que essa possa ser a primeira de muitas parcerias obrigado com certeza a gente sempre precisa da universidade próxima a nós eu tenho até uma palestrinha sobre o programa de pesquisa nosso Carlos Botelho que a gente deu uma repaginada nele está novinho em folha estamos fazendo um programa de pesquisa bem legal aqui na unidade e uma das interfaces dessa palestra é justamente como acessar os dados de pesquisa e como que podemos utilizar esses dados para gestão e aqui está um exemplo clássico disso de como a gente pode evoluir nesse sentido uma das vias que a gente construiu e tem lançado mão é justamente a da gestão acionária então pesquisadores para que possam construir produtos com respaldo científico para orientar então a gestão do Carlos Botelho de todas as unidades tendo como exemplo aqui o Carlos Botelho a gente tem alguns estudos de sucesso em relação a isso esse daqui sem sombra de dúvidas é o mais rebuscado até o momento né mas temos também os relatórios que foram construídos da fazenda Ribeirão da Serra que também envolveu ali muito muito respaldo da academia para a sua consolidação né então eu fico muito grato realmente muito feliz e também a UFSCar tem tanto aqui de Sorocaba como do Sino tem trazido contribuições enormes para para a gestão aqui nossa então agradecimento aí também a instituição né a UFSCar que tem dado todo esse apoio é não sei se alguém mais quer mencionar de repente o Patrick Camilo Breno querem falar alguma coisa na sequência eu dou alguns algumas parecer sobre um olhar da gestão sobre esse maquinha aqui que a gente está vendo eu só gostaria de agradecer mesmo pela oportunidade mais uma vez foi uma experiência bastante enriquecedora aprendi muito muito com o o o com o R que era sei lá todo mundo tem medo do R mas foi muito bom eu também só tenho a agradecer foi uma experiência muito boa como o Vinícius falou foi a gente trabalhou com uma equipe muito diversa e grande e incrível e eu só tenho a agradecer foi muito bom abrir minha visão sobre um milhão de outros temas na minha vida meio que pautou alguns caminhos que eu pretendo seguir então foi muito bom muito enriquecedor concordo com os meninos também não vou me estender muito só tenho a agradecer pela oportunidade e é a gente fica sem palavras assim a gente está conversando entre nós aí do nada assim dá um estalo nossa a gente participa de um projeto assim e tal e a gente fez isso então é muito empolgante no começo foi bem desafiador mesmo mas a gente foi se ajudando e deu tudo certo e a gente fica muito feliz com o resultado e com a aplicação dos nossos resultados legal demais a gente olhando assim né a questão espacial para nós que trabalhamos com gestão de unidade ela é muito importante né então o mapa por exemplo do zoneamento da UC ele para nós ele é o principal mapa né de unidade de conservação ele tem ali toda a informação resumida em um mapa 2D né que seria então como que a floresta está hoje como que a gente deve prospectar ela e o que que nós devemos fazer e o que que nós podemos fazer e além disso tudo diz aonde tanto da qualidade florestal da sua prospecção e do que que a gente deve ou não fazer né então é um mapa espacial que que aponta muitas questões para gestão e esse mapa que a gente está vendo aqui agora ele traz também assim como o zoneamento traz também muitas respostas em relação à área de recovoamento por exemplo uma questão muito importante que que a gente tem que levar em consideração é como que a borda da UC bloqueou uma possível expansão maior dessa poligonal né você vê que tem um corte até em áreas vermelhas né que que seriam locais de maior densidade e que a probabilidade ela ainda é maior né são mais assertivas em relação a isso como que até essas áreas vermelhas foram cortadas né então eventualmente Carol até é um estudo interessante seria ao ao fechar né a poligonal é tentar evitar áreas de muita borda da unidade como foi aqui no Carlos Botelho né a gente optou por esse local porque de fato ele é desprovido de Jussara é era feito foi feito de drone né então eu tinha que ter um acesso próximo a áreas de de decolagem pouso do drone né bem próximo mesmo né e e que fosse longe de um de um linhão de alta tensão que nós temos aqui passando no Carlos Botelho então foi um grande desafio né achar uma área desprovida de Jussara próxima pro pouso do drone faz um tempo longe desse linhão então o que que nós conseguimos alocar foi justamente essa área mas você pode observar que a gente poderia ter tido uma eficiência ainda maior com base nos serviços faunísticos se ela tivesse sido mais pro interior né a gente teria tido ali uma expansão ao longo dos anos tendendo a pegar toda ali essa região da poligonal uma outra questão também importante que isso é traz é que não há necessidade da gente repovoar é pensando dentro dessa escala temporal e que a a ao ser tenha toda essa fauna é uma poligonal muito próxima da outra né é preferível que seja afastada né é interessante a gente pegar o buffer que a distância desse buffer né que teve então do centro da poligonal até a borda dessa é desse modelo ver a distância tentar enxergar então é uma possível um possível trabalho né porque eu acho que uma escala de 100 anos é algo saudável de ser trabalhado pensando que uma Jussara aí precisa de né pelo menos aí uma idade mínima de década pra poder tá uma é tá reprodutível né e podendo dispersar então 100 anos é um tempo saudável pra gente pensar nessa questão pelo menos é o meu ponto de vista e trabalhar esse buffer né qual que é a distância do núcleo até a borda um pouco mais concentrada e tentar evitar é áreas pra novo repovoamento é proximidades muito coladas né com a poligonal anterior e isso né até peço desculpas pro grupo acabei até pressionando um pouco é a emissão desse resultado pra gente poder desenhar nossa nova poligonal e eu fiz justamente isso eu peguei esse buffer aqui que foi é desenvolvido e coloquei a nova poligonal logo acima dela é um pouco mais a morte evitando então tá repovoando o local que a própria fauna pode tá executando esses trabalhos né é hoje ele mudou novamente porque a gente teve ampliação do Carlos Boteiro semana passada foi assinado o decreto né de ampliação do parque então a gente ganhou mil e duzentos hectares que corresponde então a a essa a essa fazenda né a gente tá fazendo vai fazer o lanço de semente lá nesse local e a gente já tá evitando áreas muito próximas à borda justamente por causa desse é resultado aqui que a gente a gente obteve e o que que seria muito legal é eu sei que no relatório né vocês deixaram ali o modelo pra gente também poder brincar com eles né e e poder ali é até a questão da fauna né não são todos os seres que tem essas a fauna que o que o Carlos Boteiro tem tanto as que fazem dispersão mais curta como distância média e longa né é né checar esse modelo com essas outras unidades que são desprovidas ou defaunadas parcialmente defaunadas né é uma questão relevante e no futuro é jogar todas as áreas de lanço de semente é na unidade rodar esse modelo né a gente vai conseguir enxergar vários pontinhos né com uma área bem coberta é de jussara né ao longo aí desses cem anos e vale ressaltar que é extremamente importante a manutenção da fiscalização desses trechos para que não haja supressão e viés nesse modelo né então se tiver algum tipo de corte de palmito é ali no local vai ser um prejuízo muito grande tanto para a própria fundação né que tem arcado com todo esse custo né desse repovoamento como para jussara no inloco ali né para a própria espécie o que traz um prejuízo muito grande para que toda essa área seja então repovoada por jussara então estou encerrando aqui minha fala e trazendo umas percepções da gestão em relação a isso e aí Carol caso né queira depois amadurecer essa questão de evitar essas áreas de borda e regiões muito próximas uma da outra do lanço de semente acho que seria interessante tentar institucionalizar isso com certeza né precisamos aproveitar todos esses conhecimentos e introjetar no programa que até então não se sabia agora que se sabe a gente certamente introjeta isso para ter mais eficiência né ter um melhor resultado aí nos esforços certamente legal pessoal mais alguém tem outras considerações são quase dez e meia acho que a gente vai conseguir bater o horário certinho carol podemos encerrar então podemos a corota saindo se coro quiser né vamos lá só que eu estou outra reunião agora começando mas muito obrigada aí todo mundo pelo convite para esse projeto qualquer coisa obrigado pessoal até mais gente desculpa desculpa aí sair correndo nada estamos encerrando já tchau 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 tchau